O estádio da cidade dela vai voltar. Parece que um dos mais consagrados estádios do futebol de Angola vai voltar. E foi anunciado há pouco tempo, dizendo do início do ano, que pode entrar em reabilitação e voltar a arrancar depois de uma década. E vocês vão acompanhar isso tudo no vídeo de hoje. Aproveita sentar na cadeira e se inscreva no canal que é muito importante para nós. E só com o teu like faz muita diferença para nós. E sem mais enrolação, vamos para o que importa. Olá amado, eu sou o Alba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Todos sabemos que o estádio da Cidadeira é um monumento nacional, reconhecido em todo o país, sendo o estádio que mais recebeu os jogos, se formos falar no requisito palancas negras. É um estádio que existe há mais de 50 anos na capital do país e já não vem sendo usado regularmente e por fim se tornou sucata, mas nesse ano isso tudo pode mudar. Porque o Ministério da Juventude de Esportes se pronunciou no início do ano e disse que o estádio era recuperável. Afinal, é o maior estádio do futebol do país, podendo assegurar mais de 60 mil pessoas. E é o estádio em que a Cacoa fez mais golos com a camisa da Angola. E sobre o local, alguns dados demonstram que certas áreas fundamentais do estádio ainda estão completamente intactas. Exemplo disso é o primeiro andar da Cidadela e o segundo andar que vai precisar de mais alguns casos ajustes e reparações de anos. O estádio encontra-se a envelhecer aos poucos e com certeza é um dos vários que existem parados no país. E se vocês se perguntam o que pode acontecer nos próximos meses, é que o Ministério dos Esportes pode agendar datas para um possível concurso público para encontrar mais algum pessoal para cuidar do estádio. Mas, no entanto, ainda não há data definida para o concurso e nem para o início das obras. E essa conversa sobre a reabilitação do estádio da Cidadela já existe desde abril de 2021, quando o Jailo, presidente do país, lamentou sobre o fato de muitos estádios do país estarem parados. E o chefe executivo até entende que o estádio é responsabilidade do estado de reconstruir. E depois disso tem que se encontrar outra entidade capaz de gerir e render receitas para que sustentem o próprio estádio. Até o momento que o roteiro do vídeo sai, o estádio encontra-se parado na mesma. Mas aí, o que que achas que vai acontecer com a nossa Cidadela nos próximos tempos? Coloca aí nos comentários e ainda não te vas embora, assista os outros vídeos do canal. E até o próximo vídeo. Peace!